Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E olha, esse mapa aqui é doideira, galera. Nossa, mas você tá muito viciado nesse trem, moço. De nada, velho. Moço. Pega o red glitch. Eu vi esse red glitch, zão, moço. Sai, sai, cara. Porra, eu não dou conta, velho. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Ai, cara. Nice, nice. Jogou, velho. Tô jogando só de sniper nessa porra. Ai. Onde é esse safadão? Nossa, tá aqui atrás. Não, 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 não. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, minha presidão tá um pouco, ô. Caralho, eu tô apoiando. Mano, eu também tô... No mouse, velho, eu tenho que acostumar muito ainda, tá ligado? É mais fácil, é, mas é muito difícil de acostumar, mano. Isso. Opa. Ah, não. Não tinha visto. Nossa, eu achei que você tinha nascido aqui já, mano. Uh! Tirar de longe já. Ô, de longe já tá. Desce aqui, não presta muito, não. Não dei, cara. Mentira. Ai, caralho. Nossa senhora. Nossa, eu parei você, velho. Tomei, tomei. Ah, não. Você tinha me visto já. Se fosse console, moço. Tava tomando um pau já, velho. Caralho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Deu um jump, pisou um louco agora. Eu vi. Isso aqui eu voei. Eu vi essa viagem aí. Ah! Boa, essa arma é boa, hein. Que coisa, eu subo lá e falo, aí, mãe, cadê o corvo, mano? Nossa, mano. Pô, eu tô cagando umas balinhas de cê, velho. Tô jogando muito, velho. Tô com a minha movimentação. Olha a minha mira, velho. Puta que pariu. Tomei. Ó, tá empatado, hein. Que isso, cara. Que dia. Nossa, mas lagou esquisito. Meu Deus do céu. Ah! Cara, eu tô perdido. Nossa, tomei. Deu uma cotovelada na mesa aqui, que, nossa senhora. Deu um choque. Ah, meu Deus do céu. Tomou se... Ai, puxa. Peraí, não me mata, calma. Tô gastando aqui o minigun. É, cê apertou o 3 sem querer. Tem como tirar. Pronto, pronto. Se cê voltar pra arma. Ai, 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 ai. Ai, ai. Cadê o cedo? Volta aqui. Meu Deus. Caraca, velho. Juro, mano. Te perdi demais agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é. É, essa não deu. Porra. Nossa, velho, eu sou muito ruim de metralhadora. Ah, velho, tá jogando bem, porra. Falar real, mano, tá jogando bem. Porque minha movimentação ficou toda bugada, velho. Mas cê acha que dá muita diferença, assim, tipo, jogar no iPad do que no celular? Nossa senhora, mas muita diferença. É, né? Não tem nem comparação, velho. Aí, rapaziada, da... Vocês que estão escutando o corvo aí, ó, gente. Dá diferença, muita diferença. Então, tipo assim, mano. O corvo é monstro, mano. Que que... Ah, velho, não dá, pô. Olha esse corvo, cara. Ah, velho, não dá, pô. Que isso? Pô, você tava lá em cima. Aí, cê desapareceu, velho. Já apareceu no chão. Vai dar difusão, hein, que louco. Calma, velho. Ah, mano, agora eu vou ter que trahardar nesse corvo aí. Eu tô tentando jogar bem mais com o bosta. Louco, mano. Não, 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 não. Que isso? Nossa senhora, velho. Nossa, velho. Eu nasci aqui atrás, safado. Cadê? Ah, não. Você vai nascer pra lá. Já avistei o nem... É, você tá dando um barulhinho de carrinho aqui, velho. Hum. Sei lá que viagem é essa. Rapaz... Ô, de longe eu não dou conta, não, velho. De perto também fica esquisito. Só consigo matar de média distância. Ai, caraca, velho. Você que jogou bem. É, sabe qual que é o esquema? Oi. Esse jogo é meio largado, saca? Uhum. Tem que começar a atirar aonde você acha que o cara vai, aí ele morre. Né, então. É tipo isso. Tipo assim, no emulador é mais fácil jogar. A galera que nunca jogou no emulador é que não sabe, entendeu? Eu que jogo, tipo... Tem muito o input lag. Sabe o que é o input lag? Nossa, sumiu de novo. Tipo, o input lag é... É um delayzão, sabe? Quando você clica pra mirar o cara no mira, demora, tipo, uns... Um segundo, dois segundos, alguma coisa assim, sabe? Daí é ruim pra... Pra às vezes você atirar. Não, 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 não. Nossa, minha mira cagou toda agora, velho. Nossa. Minha mira ficou tortona. Não, 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 não. Sai daí. Ah! Foi nice. Vem, esse trem tá muito bugado. Do nada, você aparece no chão, saca. Sério? Nossa, você pulando, sério, velho. É que não dá pra ver, né? Parece que tá... Pra caralho, velho. Parece que tá dando 360, tá girando assim, igual um velho no chão. Na minha câmera, tá ligando. Nem tô vendo você nessa aqui, mano. Cadê? Ah, o Red Glitch. Nossa, esse Red Glitch é insano. Caralho, olha isso, velho. Uh, não dá pra ver, velho. Só o pouquinho da cabeça. Não dá pra ver, não, velho. Sai, sai, sai. Caralho, que bacia, mano. Caraca, mano. Olha isso. Normalmente fica um troço vermelho. Ai, não dá pra ver você mesmo. Sai daí, seu vagabundo. Bizarro, bizarro, bizarro. Ó, 25 já. Ah, essa aqui não vai ter jeito. Nossa, mas eu tô ruim de metralhadora, velho. Prove de sniper nessa porra. Olha aí, você... Ai... Véi, toda vez que você pula, você some e aparece no chão. Toda vez. Não teve uma vez que eu vi você caindo. Credo, minha mira. Se eu fizer isso também. Ai, ai, papai. Ai, machucou. Não, 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 não. Uh! Ai, caralho, velho. Cadê esse safado? Não. Nossa, ou essa... Essa foi quase, velho. Cadê esse vagabundo? Vem, caralho. Ah... Ai, porra, falta só uma, velho. É, não vai ter jeito não. Não, não. Fugiram. Safada. Eu consegui 20, pelo menos. Ah, jogou bem, mano. Nossa. Agora foi. Que dia, galera. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do X1 contra o Corvo, a revanche, deixa muito like. Não custa nada, é de graça. E você ajuda muito o canal, beleza? E quem for novo no canal, se inscreva aqui. E também passa lá no canalzinho do Corvo, que está aqui na descrição do vídeo. Passa lá. E é nóis, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!